Todos os 28 casos de malária confirmados em Goiás neste ano vieram de fora do estado. As pessoas que mais contraem a doença são garimpeiros, trabalhadores agropecuários, caminhoneiros e indígenas. Dentro dessas áreas, a incidência deles é maior e a chance por ter casos e mais casos de malária tem sempre mosquitos contaminados. Então a transmissão geralmente acomete essas pessoas que estão mais dentro da área ou proximidade de reservas, de matas e tudo. A malária é transmitida pela picada da fêmea do mosquito anófiles. Os sintomas mais comuns são febre alta, calafrios, dores musculares e de cabeça, taquicardia, aumento do tamanho do baço e até delírios. A prevenção é feita com a instalação de telas em janelas e mosqueteiros e o uso de roupas que cubram as pernas e os braços. Ainda não existe vacina para a doença. Em 2022, 106 casos de malária foram confirmados em Goiás. Goiás é uma região que a gente fala não endêmica, às vezes endêmica focal, porque nós recebemos casos principalmente de garimpeiros que vêm de outros estados, principalmente da região norte do país, região amazônica e de outros países. Às vezes há trabalho em outros países e nos países que fazem divisa, fronteira com o norte do Brasil, também muitas vezes é por garimpos que lá existem também. Logo depois que a doença é descoberta, um tratamento é iniciado e precisa ser seguido à risca para evitar a piora do paciente. É difícil alguém contrair malária em Goiás por causa da localização do estado, mas não é impossível. Quem já teve malária uma vez pode ter de novo, por isso todo cuidado é necessário. Repelente, camisa de manga longa e evitar principalmente estar em meio exposto no final da tarde, que é onde mais o mosquito tem uma tendência de sair para fazer o seu repasso, para sugar as pessoas.